Gente, começando mais um vídeo de Metroid Prime 3 Vamos lá por aqui Vou abrir aqui o mapa Vamos ver onde a gente tem que ir Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, continuando... Tchau, tchau. 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 Construção de Mísseis da Nave 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 Construção de Mísseis da Nave